A Prefeitura de Patinga ampliou para 5 anos o prazo de validade da credencial para uso das vagas nos estacionamentos destinadas exclusivamente ao idoso e pessoa com deficiência. O benefício foi concedido por decreto municipal. Em relação a ampliação, o prazo é mais uma questão de dar maior comodidade e facilidade na vida das pessoas. Então ela vai ter um prazo maior de vigência dessas credenciais. De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Patinga, o documento novo vale para os estacionamentos do município e também para o território nacional. O processo da retirada da credencial é gratuito e basta que os contemplados apresentem identidade, carteira de habilitação e comprovante de endereço. Já as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem comparecer à Rua Turmalina, 215, bairro Iguaçu, para adquirir o selo que deve ser afixado no veículo. As credenciais têm vigência no âmbito nacional. Ela foi instituída por resoluções do CONTRAN, a 302 e a 303. Então ele emite ela aqui em Patinga e ele pode utilizar vagas de uso exclusivo em qualquer outro município de posta credencial. Obrigado. 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 Obrigado.